Olá alunos, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a professora Marcela. Vamos dar continuidade ao nosso tópico 8, parte 2, sobre o que? Movimentos da população mundial. Eu terminei o último vídeo falando para vocês a respeito dos principais fluxos migratórios. Então, hoje, agora neste vídeo, nós vamos dar continuidade a isso. Ok? Vem comigo. Bem, um agora, bem da atualidade, um fluxo migratório aí, que você tem noção, porque você é um aluno informado, lê, assiste jornal, eu tenho certeza que você vai saber do que eu estou falando. Aqui nós temos um fluxo, um problema no nosso país aqui, de fronteira à Venezuela. Então, foi um processo que se identificou em 2015, tá? Através do que? A grave crise econômica, política e social, tá? O país está realmente depreciado. Então, segundo as Nações Unidas, cerca de 3 milhões de venezuelanos vivem no exterior, tá? 2,3 milhões emigraram desde 2015, ou seja, foram, de 2015 até hoje eles foram, saindo. A Colômbia, que compartilha 2.200 quilômetros de fronteira com a Venezuela, acolhe mais de 1 milhão. O Peru também, Peru, Equador, tá? Então, o que você percebeu? Que os países de fronteira recebem, acolhem, tá? E em agosto deste ano, uma estimativa divulgada pelo IBGE, apontou que cerca de 30 mil venezuelanos vivem atualmente no Brasil. Então, a Venezuela, ela faz fronteira com o Brasil aonde? Em Roraima. Então, você já deve ter visto as reportagens falando que a Roraima agora desenvolveu ali na região de fronteira a vários acampamentos, né? Para refugiados. Então, muitas pessoas fazem doação, vão lá trabalhar, vão fazer trabalho voluntário. E o Brasil, aos poucos, né? Vai tentando o quê? Fornecer documentação para essas pessoas e inseri-las, né? Dentro da sociedade brasileira. Então, essas pessoas, a partir do momento que eles conseguem essa documentação, eles estão aptos para procurar emprego e recomeçar sua vida, tá? Dentro do território nacional brasileiro. Então, agora, a partir de agora, né? Você vai encontrar. Você encontra nesses territórios ou até mesmo... Isso, gente, a Roraima, ela é o quê? Ela é uma porta de entrada apenas para o território brasileiro. Mas, isso não quer dizer que esses refugiados, esses venezuelanos vão ficar apenas em Roraima. Não. Eles vão o quê? Eles vão adentrar por todo o território nacional, tá? O mesmo também acontece em território nacional agora, na atualidade. Além dos venezuelanos, nós temos também haitianos, né? Fazendo parte aí, agora, da nossa... Compartilhando, estamos compartilhando agora o mesmo território, tá ok? Bem, aqui nós temos também o fluxo de Honduras, tá? Que foi em 2018. Por quê? Estimulado por quê? Pela violência e extrema pobreza, tá? Bem, alcançaram em meados de novembro deste ano, agora de 2018, a fronteira com os Estados Unidos, tá? Bem, esse é um tema da atualidade bem... Vamos dizer assim, bem sensível, que é a questão do atual presidente americano. Ele já deixou bem claro a tendência de política que ele faz, principalmente com relação aos assuntos de migrantes, né? Fluxos migratórios, as pessoas querendo adentrar aí ao território americano, tá? Outras caravanas procedentes da América Central, tá? Honduras é um país que fica perto de El Salvador, Guatemala, América Central. E se juntaram os emiganos, percorreram milhares de quilômetros a pé, de ônibus, tá? Gente, não importa. A pessoa, quando ela tá fugindo, geralmente a pessoa oriunda desse tipo de violência, né? Desse tipo de trauma, ela vai, ela vai buscar, ela vai de qualquer jeito, tá? Não precisa ter um transporte específico, né? Ela vai a pé, ela vai de ônibus, ela vai... Se junta também a outros, ademais, a sua mesma condição e vão junto. Bem, aqui, nós tivemos aqui um fato, tá? Com relação a esse fluxo migratório, que cerca de 6 mil pessoas se reuniram na cidade mexicana de Tijuana, tá? Mas não conseguiram cruzar a fronteira, porque esse evento aqui foi até televisionado, que o presidente Donald Trump enviou uma série de tropas pra evitar que eles adentrassem em território americano, tá ok? Bem, muito triste. Aqui, nós temos... Eu resolvi colocar esse texto aqui, por quê? Vamos fazer uma análise aqui, a respeito desses principais fluxos migratórios. Vocês, eu já falei pra vocês, e vocês também notaram, que ele não é do nada, tá? As pessoas se deslocam por algum motivo, e na sua maioria são... São causas tristes e repugnantes, não é mesmo? Não tem comida, não tem água, não tem emprego, é uma péssima qualidade de vida, então eles vão em busca de uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo apenas pra sobreviver, tá? Então, assim, você percebe pelas reportagens atuais, a mídia hoje, ela divulga realmente a questão dos imigrantes, né? Tentando entrar, até mesmo que seja ilegalmente, em outros países em busca até de comida. Bem, aqui, vou chamar a atenção pra vocês pra um fato, tá? A crise aqui, que se instalou na Europa pelos anos e anos na entrada de imigrantes, tá? Então, aqui hoje, aqui, você vê em 2015, a Europa bateu recorde, tá? Mais de um milhão, um milhão, imagina isso, gente, um milhão de imigrantes ainda entraram no território europeu, tá? Bem, aqui em 2016, tá? Ele reduziu um pouco, por que ele reduziu um pouco, professora? Porque em 2015 foi esse alarde. Então, o que a Europa fez, tá? Bem, eles fecharam, tá? Eles fecharam as rotas, algumas rotas de entrada. Isso também foi mostrado em rede mundial, internacional. As pessoas chegando de barco pelo mar Mediterrâneo, tá? Direto. Você via reportagem e, infelizmente, mostraram também muitas pessoas vindo a óbito, crianças, né? Mulheres, enfim, um fato muito triste que nós, atualidade, hoje estamos vivendo. O mundo está vivendo, né? Isso. Então, eles estavam tentando entrar pelo mar Mediterrâneo, né? E em 2016 foram mais de 362 que morreram, né? Bem, à medida que eles foram fechando, isso foi um alarde em 2015. Por quê? Porque quando uma pessoa entra no seu território, ela leva o quê com ela? Ela leva a sua cultura, ela leva a sua religião, ela leva o seu modo de vista e o seu modo de pensar. Então, isso é uma preocupação, realmente, para os países ricos. E há um confronto de cultura. Há um confronto de cultura. Então, nesse confronto, geralmente, você se pergunta em alguns casos. Ou elas se equiparam, ou uma se sobrepõe à outra. E a outra venha a desaparecer, talvez? Então, os estudiosos, eles, realmente, eles criticam essa questão da cultura da sobrevivência. Ou até mesmo, nós falamos na sua postilha, também abordamos aqui, a questão da padronização cultural. Porque a partir do momento que você, você imagina, um milhão de pessoas entraram na Europa. Vindo de diversos países. Então, você imagina como que essa crise se instaurou. Então, você tem a questão de racismo, você tem a questão do confronto entre as etnias, né? Você tem a diferença cultural muito grande, a língua, a barreira da língua. Então, tudo isso vai juntando. A partir de 2015, aqui, a Europa tomou uma decisão e fechou algumas barreiras. Então, agora, o que que acontece aqui? Agora, tá? À medida que foram fechadas as rotas migratórias no Mediterrâneo, né? Que foi na Turquia e na Grécia, da Líbia também foi fechada. Então, por onde que agora eles estão entrando, tá? As redes de tráfico de imigrantes aumentaram nas atividades rumo à Europa. Desculpa, à Espanha. Agora, na atualidade, porque as demais fronteiras, as demais entradas foram intensificadas com polícia e tudo mais, com as barreiras. Então, agora, a Espanha aí é a rota de fluxo para migrantes, tá? Então, esse é um ponto da aula que eu explandei pra vocês, por isso que eu dividi em dois tópicos. Pra que você tivesse essa noção de quando a gente fala de globalização, especificamente com relação à política, é isso. Tá? Então, nós temos aqui a questão dos conflitos sociais, a questão da destruição de certos, de determinados territórios geográficos. Então, o que que isso acarreta? Nunca, nunca, gente, uma pessoa ou um país sofre sozinho. Nunca. Isso, sempre, o que acontece com o país, acaba chegando, indireto ou indiretamente, a outros países, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha abrangido, tá? Né? A sua concepção que você tinha, aí, a questão desses fluxos migratórios. Então, eu gostaria de te dar uma visão maior, um parâmetro maior sobre isso, tá ok? Muito obrigada, até o próximo tópico. Tchau. Tchau.